Aí DJJR, não quebra esquerda não, hein? Tô ficando conhecido como imã de tchereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Ah, ah, bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cactioras da favela Eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Foda canela, fode ela e pica a piroca na chota dela Da canela, fode ela e pica a piroca na chota dela Da canela, fode ela e pica a porra, vai Foda canela, foda canela e pica a piroca na chota dela Chota dela, chota dela, taca canela, fode ela, arrebenta, vai, vai Sarra, sarra pros malanqueiros que tacam a peça na rola Taca canela, fode ela, e pica a piroca na chota dela Taca canela, fode ela, e pica a piroca na chota dela Ai, DJ J.E., não quero a escrava do meu irmão, hein Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Ah, ah, bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão É pau nelas, 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 pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Taca nela, fode ela E pica piroca na cheesyordelã Taca nela, fode ela Arrebenta vai, vai Esso rapo os balanqueiro que ta ca peçar na mata Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela